Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Então, iniciando aqui esse vlog, porque eu vim aqui conhecer esse lugar maravilhoso que é chamado Ipoeiras, se eu acertei, né? Ipoeiras, sim gente, é aqui no Ceará, Ipoeiras, 4 horas aqui de casa, foi assim uma viagem longa, não deu pra gente filmar a viagem, mas é isso aí, eu vou começar o vlog daqui pra vocês. Então, eu já tô aqui pronta pra ir pro culto, o culto vai ser benção, vou mostrar pra vocês tudo, mas antes, olha só, tô aqui com a cantora Renata Rocha, gente, minha tia, tô aqui com a minha vovó missionária Aura Lima, que vocês nem conhecem, né gente? Ah, tem canal no YouTube ela também, tá? Então já deixa lá o like e se inscreve no canal dela. Missionária Aura Lima, né? Pronto. Aqui a nossa irmã Vanusa, gente, que é a dona aqui da casa, tá? Que nós estamos hospedados. Aqui a minha prima Maneli e Manuela, gente. Gardeli ali, ó, o motorista, tá? O motorista. Aqui tá o pastor Iguiar, gente. Então, o marido da irmã Vanusa. Antes de tudo, já deixa logo o like, se inscreve aqui no canal, pra você não perder nenhum dos nossos vídeos, porque aqui tem vlogs, tem vídeos de louvor, brincadeiras e tudo mais, tá bom? Então já deixa o like, se inscreve aqui no canal, porque Deus vai abençoar você. Como não deu pra gente mostrar a nossa vinda lá de Calcaia, lá de Primavera, né, pra cá, a gente vai mostrar a volta daqui lá pra Primavera, tá bom? Então é isso aí, fica ligadinho aqui nesse vlog. Então, já tá todo mundo aqui mascarado, com a palavra aqui na mão, ó. Ó, porque hoje em dia é todo mundo assim, mascarado. É as mulheres máscaras, em vez de, né, máscaras. É as mascaradas, é isso aí. Então bora lá, partiu o culto, vai ser benção. Vamos lá. Aqui tá como, gente? Olha, gente, mó bonzão o tempo aqui, maravilha. Olha só. Amanhã a gente vai dar um passeio lá no Cristo Redentor, vou mostrar pra vocês, ó. Tem uma escada descendo pra lá e tem uma estradinha de carro também. Ó só, o Cristo Redentor, só que não lá no Rio de Janeiro, tá? Aqui no Ceará mesmo. Pois é, gente, mas quando a gente chegou aqui, tava, tipo, mais neblina, sabe? Muito, tava aquela coisa bem cinza, tipo, não dava pra enxergar nada. Tá bem frio aqui, o friozinho gostoso, muito bom. Pra compensar o calor, né, gente? Pra compensar o calor aqui. Ó, que delícia, que chovendo toda hora. Maravilha, mas bateu uma chuva gostosa, bateu uma chuva daquelas, forte, boa mesmo, tá? Mas é isso aí, vamos pro culto. Que Deus abençoe você. Fica ligadinho aí que eu vou mostrar um pouco do culto pra vocês. Os louvores, né, um pouco da palavra que a minha vovó que vai pregar. Gente, eu só se diz uma coisa, vai ser benção, benção demais. Grupo das mascaradas. Vamos lá, gente. Só que um desafio agora é a gente passar até a igreja. Pelo menos eu não tô com o cabelo preenchado, né? Porque o resto das varões mascaradas aqui tá tudo com o cabelo preenchado. Aí vai tudo na neblina aqui na chuva. Ainda bem que... Oh, eu vou profetizar com essa chuva aqui. Ai, misericórdia, acho que frio. Essa é a chuva do poder, gente. Vai, 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 bora, bora. Beleza. Música 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 Ela tinha culpa não Ela era levada Pelaquelas pessoas que diziam Que coisa engraçadinha E eu cresci Eu cresci desejosa Eu cresci imaginando Que um dia eu ia ser famosa E eu tentei E eu tentei O mundo me levou Para as muitas práticas Eu sei que está sendo gravado aqui Provavelmente seja uma live Mas eu já passei por um bando de forró Eu já passei por dois programas de TV Eu já me inscrevi Quando a Carla Pérez E eu saí do El Tchão para me Rebolar lá no espelho Por quê? Porque eu não queria atentar A voz do meu Senhor E a forma que eu voltei Para Jesus Escute A forma que eu voltei Para Jesus Há 20 anos atrás Minha filha tem 19 Há 20 anos atrás Foi uma forma De dor Eu vim pela dor E eu quero dizer Para você Enquanto você está aqui Se segura Porque quase não dava tempo Eu voltar Gente finalizou o culto Aqui está um pouco escuro Por isso que a imagem está um pouquinho ruim Mas gente Olha aqui Segura aqui Já acordei Fiquei filmar o café da manhã Só que eu esqueci Mas é isso Agora a gente vai lá no Cristo Então mais antes Eu quero contar uma novidade Para vocês Nós duas aqui A dupla Ingrid e Kiara Somos encantadoras de cara Cabra Cabra Isso aí Olha Vou mostrar para vocês agora Desce isso aí Eu vou tentar agora Vai Espera aí Vamos passar Apareceu uma Olha o papo encarando Agora a Maia Ela vai aparecendo Maia A gente aqui Olha É o que você derra da gente Tá Tá bom O presente aparece Caramba Ela fica a gente encarando Desculpa Vizinhos Vamos É A gente vai lá agora Então é isso A gente vai agora lá no Cristo Retetor Todo mundo aqui Máscara já Cristo Retetor Treinando o sotaque de São Paulo Ah Não esqueci de falar para vocês Porque essa será minha despedida Agora despedida de verdade Com a minha avó Minha avó Aura Mas é isso Vamos aproveitar o máximo possível Tá bom Então a gente vai lá agora Estamos esperando o nosso motorista Mas gente Maravilha Ah sim Eu estou pensando em subir de escada Só que a escada Gente é muito alta É uma serra que você tem que subir Uma escada assim Tipo A serra Deixa eu ver se eu mostro para vocês Tipo Ali ó Ainda desce um monte Aqui a escada Desce bem para cá Vem descendo bastante Para subir essa escada Que você vê que de longe É bem pequenininha Gente Ai ai Não vou não Vou de carro mesmo Isso aí A gente vai de carro Ó a Tia Enália Gente Que linda Bora lá Tia está disposta Tirar muita foto No Cristo Redentor Mas só que não é no Rio de Janeiro Tá lembrando para vocês Não estou no Rio de Janeiro Eu estou aqui no Ceará Que em Poeiras Mas em Poeiras E Poeiras Mas tem o Cristo daqui Então gente Estamos a caminho Do Corpo de Bombeiros Primeiros Aí depois É que a gente vai Lá no No Cristo Redentor Mas estou aqui com a minha avó Gente Oi gente Paz do Senhor Cristo Redentor de E Poeiras Ah sim Não é o Cristo Redentor Do Rio de Janeiro A gente está no Ceará Aqui em Poeiras Aqui minha tia Zona Aqui já mostrei ela Para vocês E é isso aí Vamos lá Caminho Do Corpo de Bombeiros Vamos bater umas fotos Chegamos aqui No Corpo de Bombeiros O Pasto Aguiar Está lá dentro já Corpo de Bombeiros Militar do Ceará Então gente O Pasto Aguiar Ele é comandante Aqui da unidade É A unidade daqui De Poeiras É Unidade de Bombeiros Daqui Que é essa Daqui Entrando aqui Gente Ele já tem um bombeiro Aqui Essa que está limpando Aqui Vamos lá A Laura também está gravando O vlog No canal dela Vamos lá Que coisa linda Pessoal Olha que topo Aqui está o carro E lá tem Tem o caminhão Dele Gente Que lindo Nunca te vi De perto Ai gente Que gostoso Olha que bonitinho Ele aqui é o banheiro É o cachorro Dos bombeiros Olha como ele é bem animado Gente Só que ele é Oh meu Deus Ele é surdo Ele é surdo Ele é deficiente É auditivo Mas olha só como ele é Muito animado Gente Olha o olho dele Que lindo Ai meu Deus Ele tem um olho bem azul Fica calmo Fica calmo Agora é minha vez Olha só gente Calma aí tio Vovó Gente Olha o olho dele Que lindo Aqui ó Ali os capacetes Aqui em cima Vocês tem quantos minutos Aqui? Aí Na verdade É três minutos A média No máximo Três minutos A gente está pronto Para sair A gente A gente reduz O tempo Resposta O máximo possível Porque as ocorrências Aqui Normalmente Elas são A vinte Trinta Cinquenta Nós tivemos A virada do caminhão Ontem pela manhã A cento e dez Km da unidade Então tempo Resposta Para salvar as vidas Que lá estão Quanto mais rápido Melhor Certo? A ocorrência Era aproximadamente Cento e dez Km Daria aproximadamente Uma hora de viagem Da unidade Para lá Levando o material Desencarceramento Daqui a pouco Vou estar mostrando Para vocês Certo? E toda a equipe Chegar no local Tinha cinco vítimas No local Graças a Deus Todas as cinco Foram retiradas Com vida Glória a Deus Que bom, né? Gente, ali É a maca De salvamento Aqui, ó Maca, né? Gente, estou Muito feliz Para estar aqui A gente viu Nós vai agora Fazendo demonstração Como eles têm que ser Rápido Para vestir Aqui, ó Ele vai colocar A modificação A modificação Ocorrense agora Nesse exato momento Um incêndio falso Incêndio falso Incêndio falso Socorro Socorro Rapaz, é muito rápido Incêndio falso, gente Aqui ele passou 38 segundos 40 segundos Gente, eles ainda Ui, olha isso Quase, tá quase E ele saiu correndo Com o peso, né? Gente Aqui é o que nós temos De equipamento Para nos auxiliar Nas ocorrências locais Para combate a incêndio De modo geral, né? Temos ali mangueiras Do esmero, de um e-mail Divisor Aparelho esguicho Luvas de adaptação De combate De salvamento, né? Nós temos as motosserras E as pessoas Que querem presas, né? Não As motosserras Motosserra, machado Para cortar de árvore Para fazer pôrda de árvore A árvore que vem Tomar em cima de uma casa Em cima de um carro Para a gente fazer Para desencarceramento De vítimas presas Em ferragens Nós temos esse equipamento Então, que nos auxilia Na expansão No corte Para que a gente Possa retirar A vítima que está presa Em ferragens Foi o que eles utilizaram ontem Lá na ocorrência Do caminhão Que virou Cinco pessoas Que estavam presas Em ferragens Todas as coisas Foram retiradas Com vida Graças a Deus A ocorrência foi A 110 quilômetros Do quartel Lá em Santa Quitéria Aproximadamente Uma hora de viagem Eles equiparam A viatura com esse material E foram para a ocorrência Aqui a gente é bem dinâmico A gente tem o material De captura de animal O sal O cabão O capturador de cobre Nós temos O nosso material De De EPRE Que é o que a gente Utiliza nas entradas Vindo sempre com muita fumaça Usa máscara E o cilindro autônomo Material de mergulho Nós não temos nessa unidade Fica no CATEUS Mas temos dois mergulhadores Eu sou um E o cabuio É o outro mergulhador Da unidade Que legal A qual a gente trabalha Na área de resgate De cadáver Pessoas morreram afogadas Ficaram sob messa E a gente faz o resgate Do corpo Para entregar Para a família Poder Vela Temos aqui A pressão Motosoprador Utilizado no combate A ensino forestal Juntamente com As bombas De água Também Que a gente utiliza Para combate A ensino forestal Temos um Sultador A parte de salvamento Aquático Sultador Natadeiro Que a gente utiliza Nos balneários Nos açude Quando tem grandes eventos Fazendo a prevenção E a segurança Do local Temos esse equipamento Aqui Que é o abafador O abafador Junto com a vila Postal A gente utiliza Para diminuir a chama E fazer o combate Das ocorrências Entre o centro forestal Nesse período Agora Estamos pegando Muitas capturas De animal Animal silvestre Cobra Guaximim A gente pegou De sobraviso Para se caso Começou a quadra chuvosa Vira ter algum enchente Algum desabamento Alguma coisa Nas áreas ribeirinhas A gente está pronto Também para dar o suporte As famílias Que lá estão Que bom Vou mostrar agora A gente material Aqui A briga é Comporto motorista Com mais Seis equipantes Ou seja Um total de sete Aqui na parte de trás A gente armazena Os cilindros Que a gente utiliza Na parte De combate Em sangue urbano E são os nossos equipamentos De ajuda Na nossa respiração No ambiente fechado Para que a gente está Equipados Com suílios Que nós confortamos Também Compartimento Quando nós guardamos Nosso material Utilizado na corrente Aqui é uma bolsa Com equipamentos De atendimento Pré-hospitalar Pré-hospitalar Gente Aqui são as saídas Que a gente conecta As mangueiras Para provar Com suílios E essa A gente Admitir A água No açude No local No mancial Para poder Abastecir O tanque Para que a fiatura Então quer dizer Que isso aqui Tudo é o tanque O tanque É o tanque É o tanque Entendi É o tanque É o tanque É o tanque Que fica a água É o tanque É o tanque É o tanque Ah tá Legal Aqui é o tanque É o tanque Aqui é um motor Um preparador de LGE Que é uma substância que a gente utiliza Para combate a incêndio Com combustíveis Né Escada para a parte superior Onde nós armazenamos As nossas escadas De um lado E de outro Tem dois baús Um baú de cada lado A gente armazena Materiales que a gente Possa vir a utilizar Enxadas Bás Lavancas Pucarete Para comandar Toda a questão De Saída de água Admissão de água Pressão É o nosso combate A incêndio Muito legal Top gente Me seguindo Ah E eu fiquei sabendo aqui A minha avó A hora falou Que eles vão me dar uma roupa agora Para poder participar Da saída Junto com eles Né É pessoal Agora se preparem Que a Chiara vai colocar A roupa de bombeiro E vai fazer a entrada dela No carro De incêndio Vai ser lindo Chiara vitória Bombeiro Por um dia Vai lá Vai lá Chiara Vai esquentar Vai esquentar Vai esquentar Eu não dava não Meu braço Cadê a mãozinha dela Minha mão Vai esquentar Vai esquentar Vai esquentar Não Tira de mim Eu não douco Eu não douco Eu não douco Vai esquentar Vai, Guiara! Um incêndio! 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 Só aqui você encontra, Guiara Vitória Bombeira! Só aqui nesse canal! Não quero mais ser bombeira não! Então, gente, vou deixar agora uma palhinha aqui pra eles e que são soldados e aqui é o tenente, pronto! Aqui é o Davi, o Jonas e o... O Sérgio! E aqui é o pastor Guiara que é o tenente, então vamos lá, né? É de joelhos que eu vou lutar É de joelhos que eu vou vencer É de joelhos que o céu se abre Deus não dá resposta E me faz entender Que é de joelhos que eu vou conquistar É de joelhos que eu recebo o poder De joelhos eu enfrento o inferno E Deus me faz vencer Parabéns! Parabéns! Muito bom! Muito bom! Cada um tem um dom, né? É! Um dom é duz esse de vocês, viu? Bora bater para a parede! Uh! Uh! Gente, já saímos de lá do quartel, ó! Tá todo mundo aqui já no carro Estamos seguindo para outro lugar Que eu não sei onde é Aí depois desse lugar A gente vai para o Cristo Redentor Depois do Cristo A gente vai almoçar em outra serra, né? Olha a mesma serra E outra Em outra serra, tá bom? Além da... Não, gente, que povo! Curva da morte! Cuidado! Olha isso, meu povo! Gente, eu não acredito nisso! Chegamos! Olha só! Chegamos! Ah! Ai! Meu Deus! Oh! Meu Deus! Eu não acredito que a gente redentou Na cidade de Poeiras E nós vamos fazer o trajeto Olha! Olha! Esse detalhe De aço Que cidade linda! Meu Deus! Um açudo! Você pode tomar banho, não? Nós passamos do lado dele Não, porque ele está recebendo água das chuvas Que fica sujo Eu estou com medo, gente! Mas eu treino lá com o pessoal Atualizada Olha, Mauro! Tempo central Uma igreja, ó! Aqui, ó! Que é a Tempo Central, galera! Gente, a escada... Gente, não é tão grande assim, não! Vamos tirar um selfie agora! Tu é aqui e pensa! Virada pra ali, bora tirar um selfie! Vendo, gente, agora! Vai! Vendo, gente... Vendo, gente! Vendo, gente... Vendo, gente! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas agora que a gente chegou numa certa altitude, tá muito frio, parece até ar-condicionado. Ah, tá muito frio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só que não, é matriz aqui em Poeiras. Tchau, tchau. Mas eu vou ficar com o vidro aberto, é muito bom. Olha, eu percebi uma coisa aqui, daqui a pouco, pelo visto, vai... Olha, olha o complexo da colina. Era um parque aquático. Ah, é o que eu vi a foto. Foi? Foi o que eu vi a foto. No Google, no Glug. Então, falando aqui, como vai chover, a gente tá no topo da serra, talvez fique neblina. Não é neblina não, não é névoa. Imagina, que tal, filho. Que legal, eu acho demais. Demais. Eu vou já olhar quantos graus tá aqui, pra eu falar pra mim. Sítio do meu pai. É, agora eu quero saber. O nome é sítio do meu pai. Mas se quiser ser do meu, eu quero, viu? Eu recebo agora. Agora nós estamos nessa dúvida. Do pai de quem? Do pai de quem? Chegamos aqui no sítio. Vamos lá, e parece que a gente tá no céu. Céu na terra. Céu na terra, bênção. Tcharam, chegamos. Gente, nós chegamos e olha só. Essa piscina. Eu não tenho vontade de fazer lá na Praia e Paba. Lá no nosso sítio lá. Esse aqui é o tanque do Pesca e Pague, olha. Aqui. Tem ali. Sítio do papai, é. Sítio do meu pai. Sítio do meu pai. Tudo é pai, né? Tudo é pai. Sítio do meu pai. Tô toda assenhada. Gente, aqui é a toca de um tal de Biladen. Biladen, sei lá. Olha o sol. Que legal. Olha as pinturas na parede, gente. Ai, deve ser tão bom, né? Dormi num lugar desse, gente. Olha, tem ar-condicionado. Olha só. Sítio do meu pai, clube. Oi, gente. Oi. Então, gente, já almoçamos mais uma vez. Eu esqueci de gravar o almoço. A gente passou pra dentro. A gente passou pra dentro aqui, ó. Daqui a pouco, né? Daqui a pouco, a gente vai embora. Olha, mas começou a chuver também. Uma chuva. E é perigoso a gente descer, né? A serra. Tá frio. É muito frio. Gente, tá bem frio. E a água tá super gelada. O almoço já finalizou o almoço. E já estamos no carro. Vamos só ir lá na casa do pastor. Pra gente poder... É, perna, né? Pra gente poder pegar as bolsas, as coisas. E depois a gente vai seguir viagem, né? Quatro horas de viagem até chegar lá na primavera. Amanhã vai me buscar lá. Já pegamos as coisas lá na casa do pastor. É, já pegamos tudo. Agora estamos de viagem. Só que não é pronto para pagar agora pra casa. Direto pra casa. E é isso aí, gente. Vamos agora pegar no sono. Aqui bora de óculos. Todo mundo de cinto, tá bom, gente? Ali, ó. Aqui é meu cinto. Ah, é até cinto. Ali é a minha tia Reinalha. Máscara, a tia Reinalha, bem ali, ó. Minha máscara tá aqui guardada comigo. Aqui pra um lanchinho. Nós já pedimos o lanche. Daqui a pouco chega, né? Porque, assim, você sabe, todo cearense tem que tomar café no meio da viagem, né? Vem cá, ó. Né, Maia, ali tem que tomar café? Com certeza. No meio da viagem, ó. Do nada, a gente chegando aqui em Canidé, do nada, a gente veio e falou Mãe, quero tomar café. Vó, quero tomar café. Viu todo mundo? Quero tomar café, então... É, em tapioca, com certeza. Então paramos aqui. Vamos agora esperar chegar o café e a tapioca. É isso aí, todo mundo aqui esperando. Todo mundo já com a sede de tomar café. Minhas tapioca já chegaram, a minha com queijo e presunto. Da Maiele é carne do sol e com queijo. Todas as outras são as mesmas da Maiele, carne do sol com queijo. Olha aqui. Aprovou, vovó? Amei. Aprovou, tia? Amei. Aprovou, Gardelli? Top. Agora eu vou provar a minha. Bora lá. Pronto, gente, ó. Eu já doci o meu café. Agora vamos ver só a prova, né? É, na verdade, não caçou nada. Você comeu direito? Deixa o tempo. Não tem que ter bem com a minha mãe. E já fez a enfermidade desaparecer E já fez o inimigo fugir de você Hoje eu saí na lua na igreja A previsão nos diz que ainda morre Vai chover línguas estranhas por todos os olhos E desse temporal quero sair molhado Vencido por esse poder Agora o impossível vai acontecer Já começa a acontecer Embaixo dessa chuva posso contemplar Aleluia, Gair Glória, aleluia, aleluia E no mundo dos irmãos Com a bênção nas mãos Vejo milhares de anjos Vindo no imenso trovão Desse lado tem poder Desse lado tem vitória Ali na frente tem irmãos Sendo batizado e dando glória Ali no fogo cai Toda infamidade não resiste Sai Pelo santo nome de Jesus Ali no meio o fogo cai Toda infamidade não resiste Sai Pelo santo nome de Jesus Agora Amém 500 laus de puro fogo Santo e poder Toda infamidade não resiste Que esta glória